Uma reportagem que dá uma atualizada, eu acho importante a gente aproveitar o tempo que nós temos, dá uma atualizada em relação a focos de calor, queimadas desse mês de setembro, uma reportagem produzida pelo Neuvan Negreiros e a Débora Ribeiro. Nos oito primeiros dias de setembro, segundo dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do INPE, o estado do Acre registrou 1.125 focos de queimadas, 61% a mais que no mesmo período do ano passado, quando ocorreram 698 registros, o número que coloca o Acre na liderança do ranking como o estado mais atingido por queimadas nesse período. Na capital, na área urbana, em agosto, 308 focos foram identificados. Já em setembro, com a ocorrência de alguns dias de chuva, esse número caiu bastante. Até agora, apenas 16 registros foram feitos. Mas, somadas as ocorrências rurais, o total de queimadas na capital em oito dias sobe para 115 focos. A cultura da queima no Acre, ela vai perdurar. É preciso que os governos, que as empresas, quem trabalha com a questão ambiental, mas quem trabalha em desenvolvimento econômico, precisa buscar imediatamente alternativas que nós possamos justificar para aqueles que queimam, para que eles não queimem mais. Ainda segundo os institutos de monitoramento, Feijó, distante cerca de 363 quilômetros aqui da capital, Rio Branco, é o nono município brasileiro que mais registrou queimadas nos últimos dias. O verão amazônico facilita a ocorrência de queimadas. Sem chuva, o solo e a vegetação ficam secos. E segundo o secretário municipal de meio ambiente de Rio Branco, as chances dessa situação ficar ainda pior até a primeira quinzena de outubro, não podem ser descartadas. Por conta desse frio que entrou a partir da chuva de ontem, eu vejo que a probabilidade e os históricos da meteorologia, depois do frio, vem sempre um período de estiagem maior. E à medida que aumenta a estiagem, a probabilidade de novas queimadas em um número maior, também ela é real. Então a gente não pode tampar o sol com a peneira. E olha quem está falando, é o secretário de meio ambiente do município de Rio Branco. E ter o município de Feijó entre os nove que mais queimam no país, um país que já está pegando fogo aí por fora, não estou falando da política não, estou falando do meio ambiente mesmo. Não é algo que nos engrandeça. Bom, vamos agora dividir a tela, dado esse recado, né? Dividir a tela com o músico João Vasconcelos. João, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, João. Boa tarde, Itaã. Tudo bem? Tudo bem, rapaz. Um prazer falar com você. Há quanto tempo? Há quanto tempo, rapaz? Maravilha falar contigo também. Ô, João, me diz uma coisa. Você, o Diogo, que esteve aqui no Gazeta Entrevista outro dia, disse que você está morando em São Tomé das Letras, parceiro? Estou morando lá, cara. Desde o final de janeiro aí, pintou uma oportunidade de trabalho lá, né? E eu tive que me deslocar para lá. Estava em trânsito em Rio Branco e Brasília na época e aí tive que ir para lá, né? Um lugar maravilhoso ali, né? Um lugar paradisíaco, né? Muito bonito. É uma cidade turística, montanhosa. Quarta cidade mais alta do Brasil ali. E bem interessante, cara. Recomendo a todo mundo que curte uma cachoeira, uma montanha, uma roça, um pouco de paz também. Vale a pena conhecer. O interior de Minas é muito bonito, né? Demais. Agora, João, você está em São Tomé das Letras e agora está aqui em Rio Branco. E o motivo é a realização de um curso. Eu queria que você apresentasse a proposta desse curso. São 30 vagas que vão ser oferecidas e o curso vai ser executado na SACI Produções. Mas é isso? Eu queria que você explicasse para a gente. Exatamente isso. Tive a felicidade, no ano passado ainda aqui, de ter um projeto contemplado na Lei Aldir Blanc, né? Através da Fundação Elias Mansur. Que, aliás, foi uma iniciativa aí dos governos bem interessante para o setor cultural, que estava muito prejudicado com a questão da pandemia, né? Então, veio muito a calhar nesse momento. E eu escrevi alguns projetos e um deles, né? Que foi contemplado é o curso de gravação e produção musical, né? Eu, além da experiência com o Los Porongas, né? Por aí, nos palcos, eu também tenho uma paixão muito grande pela produção musical, pelo estúdio, pela gravação. Desde 2012, eu tive um estúdio lá em São Paulo, que foi o Cambuci Roots. E eu tive a oportunidade de trabalhar com muita gente boa e aprender bastante também sobre essa arte, né? Que é a produção de um disco, né, cara? Pois é, você... E aí... Sim, pode falar. Ô, João, eu percebia que você, dos Porongas, você era o que mais era metido ali a mexer em outros brinquedinhos, né? Eu sempre você trazia uma novidade. Eu sempre falo. Exato. E essa novidade acabou descambando para esse perfil novo aí, de seu, de produção musical. É, produtor musical, cara. Eu digo que a primeira vez que eu entrei no estúdio, e foi aqui em Rio Branco, em 2000, 2001, lá no estúdio do Roberto, lá no Ipaz, ali, que era do lado da minha casa na época, eu entrei no estúdio e eu senti, me bateu um negócio, eu sempre falo isso, que é como se eu tivesse já vivido ali, entendeu? Parecia que eu conhecia aquela área, né? Então, não sei se é de vida passada, eu não sei o que é, mas assim, é uma identificação muito grande, né? A paixão pelos Beatles também, que é uma banda que marcou toda essa história da produção musical, da evolução dos estúdios. Então, e eu mergulhei muito nesse mundo, assim, né? E mais profissionalmente, de 2012 para cá, onde eu trabalhei, né, cara? Participei da produção e gravação de álbuns e artistas muito talentosos aí da cena independente, da nova cena brasileira. Os Porongas também, né? Mesmo não estando mais na banda, gravei o terceiro disco deles lá em São Paulo. Gravei aqui, fiz a produção do primeiro e do segundo álbum do Discordantes, aqui no Acre. Também, tô trabalhando agora com a Elu, que é uma dupla de cantoras talentosíssimas, com o Pedro Lucas, o Pia Vila também. Uma galera que, e sempre foi um sonho poder fazer esse tipo de trabalho aqui, né? Repassar um pouco desse conhecimento, que eu também tô longe de saber, perto do tudo, mas a estrada da produção musical, ela é infinda, assim. Você sempre tá aprendendo alguma coisa nova, então acho que passar isso pra galera. Você falou o número de vagas, na verdade são 35 vagas, né? A gente viu que o número de inscrições foi muito grande, já deu uma esgotada, na verdade. E isso é sinal que a galera tá bem interessada. Eu abri ali uma listinha de espera de 10 pessoas também, caso alguém desista e tal. E uma coisa, um dado muito legal, Itaã, um número muito grande de mulheres interessadas em trabalhar com a produção musical. O que eu acho muito interessante, porque é um mercado muito fechado pros homens, e de uns anos pra cá tem aparecido grandes nomes da produção musical, né? Mulheres que têm feito esse trabalho, né? Ou mulheres também que não se identificam com gênero nenhum, né? Binárias, enfim. Tem tudo... Tá rolando muito esse interesse, essa procura. Eu fiquei muito satisfeito. Uma coincidência, porque quando eu tava montando os slides do meu curso, eu já tava... Eu dediquei dois slides só pra isso, pra abordar esse tema, de falar o quanto esse mercado ainda pode abrir mais, né? Pras mulheres. E, cara, achei muita coincidência, porque o número de inscrição foi muito grande por parte delas. Pois, agora eu vou confessar uma coisa pra você. Na hora que eu vi o material de divulgação, quando eu vi... O material de divulgação traz a informação 30 vagas, por isso que eu falei aqui. Foi, foi. A gente ampliou. Essa novidade eu ia trazer agora. Foi isso mesmo, né? Exatamente. Você está correto com a divulgação. Não, então. Você calou a minha boca, porque quando eu vi 30 vagas, eu pensei cá comigo. Ih, isso aqui não vai dar nem 15. Olha pra ver como que eu tô por fora, ô João. Que bom saber que as mulheres estão despertando pra isso, né? A juventude, às vezes, ela surpreende em algumas coisas, né? Com certeza, Itan. E o legal é isso, porque o interesse da galera em estar participando disso demonstra que, de um tempo pra cá, a gente tem vivido a transição do que é gravar em estúdio e gravar em casa. Os famosos home studios, né? Muitos álbuns da nova cena da música aí tem sido gravado em home studio, né? Eu mesmo já gravei muito em home studio. Ou então você pega um equipamento e leva pra um lugar. Tipo, o segundo álbum do Discordante, nós gravamos numa chácara lá na Vila Acre. Era uma casa que não era concebida pra ser um estúdio, mas a gente fez de lá um estúdio e foi mágico, assim. Então, existe uma procura muito grande, tá muito fácil gravar hoje. Uma placa de som, um computador, um microfone, você grava um disco, entendeu? Então, eu acho que esse número grande também de interessados e interessadas tem a ver com isso, sabe? Eu acho que é a facilidade de se gravar hoje. Mas eu vou fazer um passeio, desde lá do começo, o conceito do que é gravar, o primeiro fonógrafo inventado pelo Thomas Epps, pra gente também incorporar essa concepção do que é gravar. Eu falei, eu vou gravar, né? O que é gravar? E aí passei ele pelos anos 50, 60, a evolução, o auge dos estúdios. E a gente vai trazendo pra modernidade, acho que vai ser... E depois, então, os parceiros, né? A Saci Produções, que cedeu o espaço lá que a gente alugou pra poder fazer lá, a parte teórica e também prática. E o RB Estúdio, do nosso grande amigo, que você conhece muito bem, José Risley, que vai estar fazendo dois dias lá de aula prática, onde a galera vai poder levantar uma música ao vivo, a gente vai gravar e passar por todo esse processo de ver como é que é, entendeu? Então, eu acho que... E também citar aqui a Fundação Elias Mansur, né? Que, através dessa oportunidade única aí, viabilizou aqui a Lealdir Blanc no Acre, né? Pois é. Ô, João, eu tenho uma boa nova. Eu conversei ontem com o DJ Black, ele tá ajudando aí o pessoal da Fundação Elias Mansur e tudo. E falando do... Vamos falar de um edital, mais de um milhão de reais só pra música. Isso aí é uma coisa... Foi, cara. É isso aí. Na verdade, foi um recurso muito volumoso, eu acho que histórico, inclusive, né? Veio acalhar aí, como eu falei, no momento em que todo mundo, principalmente no setor artístico, tava um pouco prejudicado, né? Eu mesmo, quando, em março do ano passado, quando começou aquela história da pandemia, aquela coisa que parecia que era o apocalipse, que tudo ia se acabar e tudo fechando, eu vendo carro de som passando na rua, fiquei em casa, falei, meu Deus! Tava aqui em Rio Branco e eu tava vivendo especificamente de música, né? Eu tocava de quinta a domingo, assim, né? Então, esse mercado foi se fechando, tanto que eu tive que pular lá pra casa da minha família em Brasília pra dar uma segurada um pouco, né? E aí a vida foi mudando, mas quando pintou a oportunidade de editar, eu falei, cara, agora é uma boa oportunidade de realizar esse sonho, que era poder fazer um projeto como esse. É um sonho antigo de trabalhar um pouco a difusão, né? E a troca também desse conhecimento. Um outro projeto meu também foi contemplado, é o Sessão Aquiri, que eu vou fazer o registro de 12 artistas acrianos em áudio e vídeo de alta qualidade, dois vídeos de cada artista, são 24 vídeos. Agora há pouco aqui o Pia Vila esteve aqui, onde eu tô gravando aqui algumas das sessões, e muito interessante, cara. Ele tava... Ô, João! Ô, João, o Pia Vila tava com o cabelo penteado ou não? Tava parcialmente penteado. Foi muito bom, cara. Esse projeto das minhas sessões, o Sessão Aquiri, tem sido muito mágico. Já fiz o Zé Jarino, o Pia Vila, o Sérgio Souto. Vou fazer daqui a pouquinho o Bruno Damasceno, uma galera da nova geração também. Mas, enfim, é isso, Itaão. O projeto é esse, é um curso de gravação e produção musical. Essa palavra ministrar eu acho interessante, mas eu acho que é mais a troca mesmo. Muita gente que vai estar ali também tem vivido suas experiências. Isso, isso mesmo. Vai ser uma oportunidade legal. E aí, reiterando a data aí, segunda a sexta que vem, 20h24, a partir das 18h, uma parte aberta lá da Saci Produções, 20h24. E dia 27 e 28 da outra semana, o eixo prático lá no estúdio do José Risley. Olha... Quem tiver interesse, pode falar. Eu queria dizer o seguinte, apesar de tudo, a arte resiste, né? Ela vai teimando. Ah, caramba. Ela vai teimando. E são iniciativas como essa, ainda bem que o Correinha lá na Fundação Elias Mansu, uma pessoa sensível, que ele faz o que é possível ali também. Porque uma coisa que a gente acaba tendo que falar, vou lembrar aqui a fala de um amigo nosso, o Jorge Henrique, que ele diz o seguinte, a cultura não é bandeira nem de direita e nem de esquerda. Na prática, meu parceiro, o cangaço corre solto nessa área da cultura. Se a pessoa não tiver sangue no olho, não vai não, João. Você bem sabe disso. É. Exatamente. Isso mesmo. A cultura não é de esquerda, nem de direita, nem de centro. A cultura é uma forma de expressão, né? Você tem que se expressar, independente de qual caminho você vai percorrer na sua expressão. Aí vai de quem vai consumir aquilo e absorver, né? Se vai gostar ou não, entendeu? Exatamente. Mas eu acredito muito nisso, cara. E tá, quem quiser, tiver interesse ainda de acompanhar alguma coisa sobre o curso, mesmo a gente estando já com as vagas esgotadas, mas tem essa lista de espera, visita lá meu Instagram, João Vasconcelos, tudo junto, minúsculo, underline, música sem acento. João Vasconcelos, underline, música, eu tenho postado... João Vasconcelos, underline, música, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, gente, eu tenho postado, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto